Um celular que mostra o momento em que um turista do Rio Grande do Sul, que estava ali na praia de Coquerinho, no litoral sul aqui da Paraíba, é resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros que estava ali no local. O turista que veio do Rio Grande do Sul, de 49 anos, ele está aqui na Paraíba a passeio e diz que se descuidou quando foi arrastado por uma correnteza e aí não conseguiu voltar sozinho para a areia. Ele foi atendido e não precisou ser socorrido para o hospital não, viu? O Corpo de Bombeiros faz o alerta para que, quando o banhista não conhecer a praia, peça orientações aos guias de turismo, a guarda-vidas que vai estar lá, os bombeiros, quem estiver ali no local, para garantir a segurança no banho de mar. Essa parte da praia ali, Coquerinho, Tambaba, aquela parte ali, é uma forte incidência de afogamentos. A correnteza ali é perigosa, a profundidade da praia ali engana, você acha que está dando pé, mas quando você vê já não está dando mais. Ali tem um momento em que a água bate e volta e faz com que o banhista não consiga voltar com segurança para a areia. Então tem que ter muito cuidado. Quem já frequenta a Praia do Coquerinho sabe que ali é um ponto crítico de afogamento. Agora, o turista que chega, ele não tem essa informação. Agora, eu quero tirar uma dúvida. Será que tem uma placa, como tem, por exemplo, em Recife, avisando que tem tubarão, que não pode, tem que ter que tomar cuidado naquela parte específica ali, tem um grande índice de afogamentos. Seria importante pensar na segurança do turista, que não sabe que ali é um ponto crítico de afogamentos, para que ele se mantenha informado. Bom, você pode até entrar no mar nessa parte, mas há o risco mais alto de afogamentos nessa área, justamente por conta da formação da praia. E é importante que tenha esse tipo de informação para quem vem de fora. A gente sabe que agora começa o período de verão, os turistas vão vir, vão conhecer Coquerinho, Tambaba. E para que a gente não tenha que noticiar de novo mais um afogamento nessa região, seria importante ter uma placa ali alertando os banhistas, os turistas, para que eles possam tomar o seu banho de mar, curtir as férias em segurança. É um susto danado, porque a gente até tem a certeza de que vai poder voltar, a gente não tem ideia da força, da correnteza que vai levando você para alto mar. Quando você vê, você já está longe da praia. Vem cá, gente, vamos falar de almoço premiado. Cuida com...